Estamos em agosto, na verdade estamos em junho, mas vamos falar como se fosse em agosto. Primeiro vamos voltar no tempo. Hoje a gente falou isso aqui. A gente está organizando nossa surpresa em agosto que vocês podem comentar para a galera. Ah sim gente, vocês já falaram várias coisas. Cortou velho, cortei mesmo. A gente continuem comentando o que vocês acham que é. Se vocês acertarem, vocês vão ganhar uma falta de trabalho para a galera do Dungeon. Mas o problema é que a gente não pode falar o que é até agosto. Então vamos ficar com a curiosidade. Estamos nesse dia, só que só postamos esse vídeo aqui agora. Nossa, que lindo. Por que? Por que a gente fez isso? Por que? Estamos juntas e a gente quer dessa notícia juntas. E qual é a notícia que vocês tanto esperavam por ouvir? Que a gente não poderia contar, mas agora a gente pode? Nós nenhuma. Não é nenhuma. Então, a notícia é o seguinte. Eu e Mirelle, vamos para onde? A gente vai para o Acre, que a gente está fazendo um trabalho de bananesia. Sobringues. Sobringues. Opção 2. Muriáe. Opção 3. Dubai. Opção 4. Japão. Japão. E opção 5. New York, baby. New York. E quem respondeu? Nova York. Errou. Errou. Porque a gente vai para Muriáe. A gente vai para Nova York. Baby. Daqui a alguns dias, alguns poucos dias estaremos em Nova York. E o que nós vamos fazer em Nova York? Comprar espaço lá na Times Square, na Show de Liberdade, na Broadway. E também uma coelhinha chamada Show The Half On Drive. Os senhores. Sim senhores, show The Half On Drive. Dois shows The Half On Drive. Vamos ver o show The Half On Drive. UPE! Eu já sabia disso, cara. Vai acontecer dia 26 de agosto, lá em Nova York. E nós vamos aproveitar que estamos indo a passeio. Mentira, a gente vai só para... Mentira. O grande motivo foi... O grande motivo foi... A gente não contou o motivo ainda, né? A gente vai no show, mas não vai só no show The Half On Drive. A gente vai cobrir os dois shows que vamos fazer por lá. A gente vai como imprensa. A gente vai cobrir os shows para vocês. Vamos fazer um especial no nosso canal chamado Rush TV Brasil Live New York. Com The Half On Drive. Eu amo, mano. E além de cobrir os shows, nós vamos também fazer mais uma entrevista com eles. Então... A gente pensou em... A gente demonstrar todo o nosso carinho do Brasil para eles. Para que eles tenham vontade... Claro que eles tenham vontade. Para que incentivem eles a virem para o Brasil novamente fazer um show para todos eles. E... E... E mais cidades. Mais cidades tipo Itaúna, BH. Itaúna. E... E... E pensamos em fazer um vídeo. Um vídeo bem curtinho, mas de um minuto no máximo. Não, né? O vídeo todo. Não de cada pessoa, tá? É... Uma pessoa fala o que eu vou falar. Então, a gente vai escrever essa mensagem aqui. Se não pensou ainda, mas eu vou pensar uma hora. Fica aqui na descrição também. E a gente vai postar no Twitter, no Facebook, nas redes sociais. Enfim. Vai ter uma mensagem para eles. Em português mesmo. E aí cada um vai gravar nossa mensagem. E depois nós vamos cortar. Cada um faz uma... Eu amo vocês. É, exato. A gente também diz assim... Claro que vai. Eu sou uma ótima editora. Ah, a pessoa vai falar tudo. É... A pessoa vai falar tudo. Então, gente. É o seguinte. Organização total, gente. Porque eu sou um cripto. Só um cripto. Olha o nosso cripto, ó. Tá começando. O que acontece então, galera? Que uma... Uma surpresa pra vocês vai ser o seguinte. Nós pensamos em fazer um videozinho de no máximo um minuto, gravando uma mensagem para eles. Como vai acontecer essa mensagem? Nós vamos escrever a mensagem. O link tá aqui embaixo na descrição. Porque estamos em junho. Não estamos censurando essa mensagem. Mas até lá vai ter pensado. E aí vocês vão mandar esse video pra gente até o dia 15 de agosto. Tá. Vocês tem até dia 15 de agosto pra gravar esse video. Nos mandar. Nosso e-mail tá aqui embaixo. Nosso e-mail tá por e-mail. E aí a gente vai cortar e editar direitinho. E fazer uma... Uma montagem. Com uma legenda pra eles. Com uma legenda pra eles. Então vai mostrar todos os fãs do Brasil. Que a gente falou nos videos anteriores. Que a pessoa que acertasse com uma surpresa. Ganharia um contato agravado pelo Deus que falou o Ken. Ele vai assinar lá na hora. E essa pessoa que ganhou. Quem que foi essa cagona que foi acertando no primeiro dia? Primeiro dia. Pô, velho. Achei que ninguém podia acertar. Nossa, não. Eu jurava assim. Não vai rolar nem foto desse povo aí. Vai rolar nada. Não vai rolar nada. A minha. Porra. Mas... Pasmem. Acertaram. No primeiro dia ainda. No primeiro dia. Na primeira hora do vídeo. Louco, né? Eu acho que elas... Eu sou macumbeira. Eu acho que... Falaram aqui hoje. A gente é uma macumbeira. Ouvidente. Que coisa. Vudu aí, ó. Cuidado. Socorro. Mas quem ganhou foi a Ana Vitória. Ana, você ganhou a foto. Tá gravada pelo Keno Pelo Dushin. Uou! Uou! Arrasou. Nas macumbas aí na vida. Congratulations. Congratulations. E... Como a gente tem um intuito da nossa ida. É tipo, mostrar pra eles o amor dos franceses brasileiros. Pra que eles venham pro Brasil. Retorrem pro Brasil. Uhum! É... A gente também decidiu... É... A gente vai levar um saco pra... Um saco. De mercado. A gente vai levar um saco pra ele. Um saco pra ele. Um saco pra ele. Papai Noel. Eu não levo. Esse que eu sou clã. A gente vai levar pra ele... As cartas dos fãs brasileiros. Eu tenho certeza que eles vão ler. Eu tenho certeza absoluta que eles vão... Eles vão amar. Com certeza. Uhum. Então, se você quer ter sua carta em tag em... 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 Em mãos. Em mãos ao Keno Pelo Dushin. É... A gente vai portar dois endereços aqui. Pra você entregar a carta. E a gente... É... A gente quer que seja escrita... Manuscrita. Porque... Seria muito fácil... A gente... A gente imprimir. Só que tipo... Talvez vai receber uma carta impressa. Se vocês terem alguma dúvida de inglês. Assim. Uma dúvida tipo... Realmente. Real. Pode falar com a gente. Só que às vezes... Não. Eu não tô falando isso por maldade. Eu não sei. É porque... É porque às vezes... O meu tradutor... Assim. Obviamente dá pra entender muitas coisas. Mas às vezes o meu tradutor ele é meio maluco. Tem algumas coisas muito nada a ver. Que tipo... Fica difícil de entender. Então assim... Se você quiser que a gente dê uma revisada. Se você quiser se sentir confiante o suficiente. Só pedir pra revisar mesmo. A gente revisa antes de vocês mandarem. Antes de vocês escreverem e nos mandarem. Pode ser todo prazer. Vou fazer não né. Amanhã a gente faz isso assim. Manda pra ela. De tempo não. Você tá de férias? Tô não. Pode mandar pra mim. Manda pra ela. E é isso. Espero que vocês participem. Espero que vocês tenham gostado da notícia. Espalhem pra todos os fãs. Quanto mais a gente atingir. Tipo... Eles vão ver. No show de São Paulo. A gente vai até explicar isso pra eles. Tipo... Foi um show de última hora. Falou um mês antes. Exatamente um mês antes do show. E foi só em São Paulo. O Brasil é enorme. Eles têm fãs no Brasil todo. Tipo... Não dá pra planejar uma viagem em um mês. A gente que é meio louca. Retardada mesmo. Gastou mó grana. Pra ir. Fomos. Mas a gente sabe que é difícil e tal. A gente demonstrar isso pra eles. Pra eles verem. Nossa. A gente tem muito fã no Brasil e tal. E vamos ficar pra eles. O Brasil é grande. Pô. Então vamos fazer mais shows. Se espalhar no Brasil. E por isso a gente precisa dar ajuda de vocês também. Pra gente conseguir isso. Então gente. Conto com vocês. E pode contar com a gente que a gente vai representar o Brasil lá. Uh! E se vocês quiserem sugerir alguma coisa que a gente faça com eles. Alguma brincadeira com eles. Por favor. Estamos abertos a sugestões. Falou mesmo. Mas tem porão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Valeu gente. Beijos até Nova York. 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 A gente não vai falar mais em agosto. A gente resolveu falar logo agora. Acho que é melhor mesmo. Pra divulgar bastante. Além disso. A gente falou que vai colocar nossos endereços. Nossos endereços aqui embaixo na descrição. Não vamos. Não sei nem porque a gente falou isso. Porque tem muita gente ruim no mundo. E não vamos nos expor. Colocar nosso endereço pra todo mundo ver. Então quem quiser mandar carta pra gente. Pra gente entregar para os meninos. Fala pra gente no privado. No Twitter. No Instagram. Em qualquer lugar. Pede o endereço que a gente vai passar pra vocês. Sobre as cartas. Como a gente disse. A gente vai entregar para ele as cartas. E a gente pensou agora que se vocês quiserem mandar algum presente. Vocês podem mandar. Contanto que seja um presente pequeno. Porque, né gente? Não vamos combinar aqui. Vamos ter que levar muita coisa. E não dá certo. Vamos fazer alguma coisa pequena. Uma lembrancinha. Se vocês quiserem. Vocês podem mandar também. Terceiro recado. Nós falamos que a gente ia fazer um vídeo com as fãs. E na verdade a gente chegou à conclusão que é melhor não fazer esse vídeo. Porque, bom, vai dar muito trabalho e talvez não fique muito bom. Perdão, gente. Mas não vai ter esse vídeo. Mil desculpas. E o quarto comunicado é que, Ana, além da foto você vai ter mais uma surpresa. Mas aí você vai saber depois mesmo porque, né? Somos pessoas que gostam de suspense. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, gente!